Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo mais um vídeo, bora para mais um demo E um joguinho tradicional, Wolfenstein Eu acho que esse aqui é o remaster Bora lá Bethesda Machine Games ID Hum, infelizmente parece que ele não, ué, 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 não, acho que ele é dublado Cadê? Tomamos nomezinho, pressionante Ué, agendado, caceta Sério? Vamos lá em opções Comandos, sublinhos, alfa, todos É Errou Tem legenda não Tem lá Come play daddy Don't hurt me Bring me on Acaba tá certo I didn't incarnate Oh, cara de mal Uber 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 Tá certo Bora lá No normalzinho No meu sonho eu chego de barbeque Eu ouço crianças Um cachorro E eu vejo alguém E eu acho que eu vejo alguém Essas coisas Nada de isso para mim Tá, tá bem feito Eu me movo por engines robertos Eu me movo warriors Nós chegamos da noite Mas já começou Ah, esse aqui E esse aqui é pra É pra PS3 Xbox 360 Esse é remaster Remasterizado Remasterizado, o que fala? Deu uma pintadinha Que bonitinho Pra onde que eu vou? Fecha a bagaça Tô tentando arrumar A bagaça do trem Seu trem não tá arrumando Ah, deixa eu pegar a fita aqui Vai passar a fita aqui Cara, tô tentando passar a porcaria da fita Eu vou morrer aqui Ah, meu pai Falta mais uma coisa Tá, peguei o negócio aqui Ah, explodi Tá, cadê a porcaria do trem? Morremos Ai, meu saco Peraí Tá, combustível Tem esse negócio aqui Ah, tá, os dois tá aqui, ó Ah, agora eu peguei os dois Dá pra pegar o lugar Ei Agora sim Oh, não é pra entrar aqui não? Abre o outro aqui Onde nós vai? Ih, é rápido, velho Parece no Doom Tô pensando aqui É rápido Caramba E esse aqui Não é pra você também ir junto não? Ah, ele tá ajudando uma corriguinha pra esse aqui Oi Ah, tá bom Nossa senhora E o que eu não vou fazer? Não me lasquei Caraca Peraí, peraí, peraí O que eu tô botando? O que foi a barragaça? O que foi a barragaça? E eu tenho um APRICURAL A BEM Então, eu vou conseguir Quanto um monte de serviço A gente derrubou Peraí Vai bater, vai bater, vai bater Esse equipamento... Vou abrir Vai bater A gente derrubou A gente derrubou A gente derrubou A gente derrubou Vou bater Vai bater Vai bater Vai bater Vai bater Tá pra despertivinhando Aqui Porque é tanto negro Puta que parota Mentira Tá, você me trouxe pra quê? Pra morrer de novo? Mentira, que esse cara botou no piloto automático e tentou me reviver Tá aí agora Tá aí agora Flashlight Opa, mentira Tá zoando, né? Comando em Condor 9 Isso é Condor 9 O que é isso? Private Wyatt Eu tenho um bom avião Tudo bem, cara Escute e pregunte a atenção Você viu os pilotos? Sim, senhor Eu quero que você pegue a grama como você pode com duas mãos e pegue-a para você Não se torne, não se preocupe Se você mantém a nível, pegue-a para o seu chão Ok, senhor Eu acho que está funcionando Nós estamos levando Mantenha a destabilidade Tô massa Senhor Tenha um homem preparado pela porta Você está recebendo visitares Apenas isso, senhor Vazkowicz Apenas a porta aberta Você vai ter que manter a porta aberta e seguirem minha direita Abriu o que? A porta? Tá zoando, né? Tá, mas pera aí Como é que eu morro assim? Sacanagem, velho Ah, peguei Valeu Valeu Voltei, apareci O cara já sentou aqui? Apenas a porta É um condor negativo Mantenha seu curso Caramba Guarda Estamos ficando mortos aqui Escute-me primeiro Se essa missão falasse Nós perdemos a Europa É isso mesmo Porra Porra Se você não parar agora, Fergus O vento está fechado por sempre Nós perderemos essa guerra Meu Deus Olhe Eu tenho que ir Os componentes de Deus Eles estão chegando O cara me reviveu Só pra eu poder entrar no avião Em outro avião Para tentar morrer de novo Tava a bater Tava a bater Tava a bater Tava a bater Tava a bater? Bateu Opa Opa Ufa, salva pelo... Não era pra pular isso aqui? Tá, não tem nada... Opa, peraí... Ergus, qual é o seu status? Ah, Blasco, nós temos os Skitters e Bradways aqui... Trabalhados dentro de um aeroporto... Algum tipo de armadilha que está tentando comer a gente? Sem brincadeira! Eu tenho o mesmo problema aqui... Ficado em cima de um morto morto... Você está lá lá? Tem mais lá fora... Blasco, você pode ver a luz? Espera, fecha a luz, fecha a luz! Vá lá! Eu vejo você... O que eu posso fazer para você? Nós não podemos ir para fora de posições... Não tem que ficar caindo aqui... Mas se você puder acessar um turre de coxpite nesse aeroporto... Você pode ser capaz de matar o beijo... Regulado e pequeno... Eu tenho certeza que não vale a pena... Ah... Talvez você possa nadar aqui... Só mantenha sua cabeça debaixo da superfície... Você deveria estar bem... Boa plana, Fergus... Eu venho até você... É... Tipo... Só se arriscar... A sua avó usou com uma faquinha... Ah tá... Isso aí... Minho... Tá... Espera aí... Sangue... 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 Entrar aqui na água... 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 Ergulha... Onde que eu vou? Ah pra lá... Opa... Bora, bora, bora nadar, bora nadar, isso, caraca, eu subi lá no, ai, se eu sair da superfície, eu tomava pipoco. Cadê o próximo Totó? Tem mais nenhum Totó não? Você salvou a gente, Capitão Blastquim! Ok, escutem-se, há um pesquisa de pesquisa de pesquisa em cima da parte dos trancos. Não podemos avançar uma unidade sem ser armadilhados, então eu quero que você faça o caminho para os trancos e levá-lo. Agora começou o jogo. ину da altura da essa dificuldade. Não tinha me escaparou, não tinha me isso, sem elevar uma unidade para os trancos que precisava. Também está em cooked worked off. Abra um buraco. Abra um buraco. Abra um bala. Abra aqui. Aqui não está abrindo. Abra um botão aqui. Não vou sair daqui agora, hein? Ah, tá. Aperta a porta. Aperta isso aqui. LB. Ah tá, se eu segurar o B ele vai dar uma baixada Ah, entendi Não sei pra que serve isso aqui não, mas bora lá O que dá mano Tem muita utilidade esse negócio de olhar pro baixo da porta não A não ser que você olhe, tipo isso é impossível né Você tem uma faca pra ouvir quem tá lá debaixo da porta Opa Entra aqui Bala 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 queimado né Não quero um blazar Opa Não sei pra que serve o capacete não, mas sei mesmo Isso aqui não é nada Isso aqui é alguma coisa Isso aqui Não é nada Vamos ver Desgada Não é pra baixar pra ver não Não veio não Ah, mas sobe Peraí Um monte de duas armas que você não consegue mirar Ah, deu só uma arma Não, peraí Eu dei essa volta toda pra vir pra cá Opa Opa Sai, sai, sai Sai Entendi Entendi Ah Não é tão difícil assim não, até que a jogabilidade é fácil Peraí Peraí Não tem ninguém aqui em cima Não tem ninguém aqui em cima Não tem ninguém aqui em cima Não tem ninguém lá atrás Mas dá pra ir por cima também Bicho grande Não sei pra que serve isso aqui não Mas deve ser alguma coisa de... Deu Deu Facadinha De leve Cacadinha de leve Uh Fida mãe Fica pra cá, pra cá, pra cá . 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 E aí, deixa eu... Não tem nada... Hummm... Era isso... Eu acho que vou, vai pra lá, ah, meu pai, vou pra cá, não estou disposto não, ah, tem um monte de míssil, acho que vou pra lá, aqui não, vamos ver, vamos pra cá, vamos lá, corre, 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 é difícil, é isso aqui, Ah, você vai chamar os outros? Tem sempre pra papo, né? Moço, estourou a cabeça do cara? Hum, que doideira! Onde que eu vou? Tá pra dentro. Peguei ele, não é um objetivo, uma arma, pra cá. Peguei esse vídeo, ah, volto pra lá. Estou até se dá um descuírio. Vamos embora. Cara, o moleque, ai, tá se... Ai, caralho, ai, fila, fila da mãe. Ai, caralho, ai, fila, fila da mãe. Ai, vou, ai, vou me lascar, ai, vou me lascar. Ai, eu me lasquei. Ai! Pera, calma. Tem onde cada vez. Tá difícil. Ajeitou. Ai, me lascou. Pegou. Uh, jogão, véi. É, esse foi mais um devil, vou esticar mais não, se não... Ok? Vão para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.